Imagine a sua vida sem mim Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada, sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone, me liga que eu vou te buscar Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada, sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone, me liga que eu vou te buscar Imagine quando amanhecer o dia Só eu andando e falando pela casa Seu coração tem uma nova alegria Seu pensamento agora voa, pois tem asas Imagine você dentro do seu carro E o carona do seu lado não sou eu Os seus olhos vão ficar embaçados Hoje o para-brisa só choveu Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada, sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone, me liga que eu vou te buscar Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada, sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone, me liga que eu vou te buscar Vou te buscar Vou te buscar É só pegar o telefone, me liga que eu vou te buscar É só pegar o telefone, me liga que eu vou te buscar